Rapaziada, vocês acham, mano, que meu novo carro pode ser um Camaro? Mano, deixa nos comentários aí, porque agora, mano, eu vou dar uma volta nesse Camaro 2015 Nervoso, mano, nervoso, nervoso, nervoso E, velho, não tem só esse, tá? Tem esse aqui também Mano, pra quem não assistiu o último vídeo, eu acabei de vender meu Camaro pro Getúlio E estou procurando um novo carro pra comprar E aí, velho, vai me vender o carro ou não vai? Vai me vender um ou não vai? Você quer um, né? É, quer ir, mano Vamos achar aqui Vamos achar um? Mano, esse aqui tá bonito, velho, olha isso aqui Bonito, né, velho? Olha esse cavião, olha esse cavião, vamos ver Ah, meu É, rapaziada, estou em busca do novo carro novo Porque ele é novo e quando ele é um carro novo, ele não é velho Ele é novo É o seguinte, mano, vou dar uma volta aqui no Camaro Mais novo, tá ligado? E eu quero ver qual que vai ser a minha sensação Porque, mano, o Camaro é um carro dos meus sonhos Sempre foi Então, velho, eu fico imaginando Se um Camaro 2013, que era o ano do meu, sem Bluetooth Já me pode ver feliz? Agora imagina o Camaro 2015 Chique Nervoso Tipo, mano, muda tudo, tá ligado? O carro 2, escape, pipe, intake, remap, fogo saindo no escape É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Mano, eu vou dar uma volta no Camaro Você vai dar um rolêzinho? Mano, você não, cara, se o coração bater É Daí aquele dia que eu te mandei já volta Já, é tipo isso Ah, eu gostei Você vai comigo? Ah, eu gostei Vamos comigo? Vamos um rolêzinho? Bora Vamos Rapaziada, o Camaro que a gente vai dar o rolê Tá me esperando ali na frente Mano do céu Olha esse Camaro Petulio? Tá sujo Tá sujo? Tá sujo Acho que não Tá nervoso, mano Olha esse Camaro aqui, velho Mano, deixa aí nos comentários, mano Vocês apoiariam? Mano, que bagulho da hora, de verdade Vamos nessa? Vamos, rolê Velho Léo Oi Liga o ar aí, tá 48 graus Misericórdia, eu tô sentindo isso mesmo Real Mano, olha esse Camaro aqui Rapaziada Mano, ele é um carro mais novo O painel, ele já muda, tá ligado? Curti pra caramba Vou dar uma volta Bora então, partiu Mano, você nem um carro na rua E velho Vamos dar uma volta no Camaro mais novo Nossa, a borboleta dele muda É, porque a minha é um pouco mais dura A sua é mais... É, mais rígida Artcore Mano, é o seguinte Vou dar uma voltinha aqui no Camaro, rapaziada Só pra... Mano, sempre tive vontade, tá ligado? Como eu falei sempre Na minha vida toda Camaro é meu sonho E velho, tá andando num Camaro 2015 É o que eu sempre quis, tá ligado? Então... Segura aí coronel, né? Vai dar uma volta agora Bora Nervoso Tá, bega! O carro é forte pra caramba, velho Esse carro tá forte Nossa Escapando dele tá da hora, velho Massa O meu carro vai ficar assim? Tipo, se eu comprar esse, ele vai vir desse jeito? Nós vamos dar um talento Nervoso? Mais, vai ficar mais que isso Nossa, que da hora, mano E tá bem, velho Nossa Tô igual aqueles dummies, sabe? Sei Aqueles bonecos de teste aqui dentro Eu quero dar uma volta, mano Eu vou na outra rua, mano Essa rua aqui é muito movimentada Meu Deus Olha isso aqui, mano Eu gosto de ser o Camaro, tá ligado? Tipo... Eu já tô só acostumado Nossa, você tá nervoso, mano? Que Camaro da hora Mano, eu tô feliz pra caramba, velho Nossa Que Camaro louco, mano Nossa Mano, tá tudo do céu Tô passando mal Eu já tô idoso Parece que você mostrou Olha aí, mano Caramba, mano Muda, velho Tipo, pode ser Camaro e Camaro Mas o carro muda, tá ligado? Mano, tô feliz, velho Esse carro não é meu, isso, velho Que se for Quer vender? Tá fácil, hein? Mano, você já tá ganhando o comprador aqui Getúlio do céu Para de passar carro, eu quero andar Pô, imagina eu comprar um carro Esse Camaro aqui Primeiro drift com o Camaro Mano, é muito forte, velho Será que ganharia daí? Oi, com o Camaro desse aqui Eu acho que ganharia, mano Mano, eu vou arrancar parado aqui Só pra me dar uma noção Vou desligar aqui o ar-condicionado Tem ar-condicionado agora Vou desligar o controle de tração Porque tem que desligar Rapidinho, mano Só pra me testar a força aqui Segura, rapaziada Mano Caramba, velho Mano, mano, mano Fiquei sem ação Cara Perdi o fôlego aqui Ah, rapaz, mentira É, eu também acho que exagerei Mano do céu Sério, ele é forte Não sei se os pneus seus estão novos Porque eu não estava careca E aí ele está patinando muito Esse aqui você está ouvindo patinar, corona? Eu estou Mas é só um pouquinho O meu pode ser assim, ó Por que você patinava tanto? Por que o seu patinava tanto? Ele estava careca É mais fácil você trocar do pneu, né? É, do que trocar do carro Mas é... Estudou não? Mas esse carro aqui tem outro tipo de mapa Não tem não? O meu original Não, é o original, ele É? É o original Se o carro é mais novo, ele pega mais... Nossa Mano, esse escape eu acho que... Sei lá, mano É diferente do meu Esse escape é diferente Mais grossão, né? Aham Mas eu estou quase conseguindo segurar a câmara aqui Sério? Vou cuidar... Vou cuidar... Cadê o arrancadão? Você quer que eu segure e dirijo? Não, deixa que eu... Pode chegar que eu segure Esse cara sai da minha frente Fica com a faixa pra lá Mano, na moral Gente, eu estou amando Esse carro é rebaixado ou eu passei por lá? Não, eu estou amando Você está emocionado Eu estou, mano Eu estou, velho Rapaziada, vocês não estão entendendo, mano É um Camaro Camaro é meu sonho, velho Eu estou dirigindo um Camaro do M15 Ele pode ser meu Eu posso comprar esse carro, tá ligado? Que louco, mano Nossa, velho do céu Divertido, né, cara? É demais, mano Camaro é sensacional Eu vou falar uma coisa pra você Estou gostando Está apaixonado? Estou Está apaixonado? Está apaixonado Velho do céu Sabe qual que é o melhor ainda? O quê? Esse daqui toca o Bluetooth Mentira Verdade É mesmo, mano Você tinha esquecido Eu tinha esquecido Você lembra que você era bravo com o seu? Eu era, velho Gente, eu nunca transpareci isso pra vocês Porque não é uma coisa que Que era do meu vlog Porque toda vez que eu desligava o som Era pra gravar Então não tinha som na geração Mano, na hora que eu parava de gravar Eu ligava o som O meu carro não funciona, mano Porque ele Você viu que tinha um monte de cabo No meu carro? É, ué Era só por cabo Então, tipo Eu tinha que colocar o cabo, rapaziada E, mano Não tinha cabo que não funcionava Aí virava o cabo Sabe quando o carregador não carrega Aí você fica virando o cabo Aí fica tentando Aí você está dirigindo o trânsito Aí fica tentando ligar Aí a música não funciona Fala Tomaram o rabo É o Osmar isso aí do cabo O quê? É o Osmar do cabo Osmar Osmar Contato Esse daqui não tem problema Esse daqui você se conecta O Bluetooth Já era Só play na playlist Mano, eu queria tanto Eu queria tanto um Bluetooth no carro Ô, eu cumpri a Land Rover Eu me apaixonei Eu lembro que você falou Que a coisa que você mais gostou Foi o Bluetooth A coisa que eu mais gostei na Land Rover Eu saio de Land Rover Porque tem Bluetooth O Camaro, ele Mano, ele não pegava a música Imagina, mano Você tem um Camaro E não tem o Não tem Não vira Não vira Eu quero um Camaro É uma coisa que eu sempre amei Sempre foi um sonho Então É muito fácil Eu querer Camaro, tá ligado? Ah, não Quem que vai gostar do Camaro? Eu amo Camaro, tá ligado? Tipo Eu não trocaria Camaro por Tipo assim Eu não trocaria Camaro por Porsche Pra você ter ideia Você curte mais Camaro que o Porsche? Gosto, mano É tipo O sonho de criança, tá ligado? Tem Tipo Aí, peraí Cara Eu não posso falar de Camaro Eu acho que Nos últimos três meses Eu comprei e vendi uns seis Camaro Então Você entendeu? Eu gosto pra caramba Minha mulher gosta Nossa Minha filha gosta Eu vou levar a minha filha nos rolê Os amigos e as amigas dela falam Ô tio, você vai vir de Camaro? Eles me chamam de tio Ô de tio, você é a ideia já? Eu já Ô coronado, fala aí Você curte Camaro ou não? Tô louco, viado Nada Mas é apertado e atrás? Ah, aqui atrás mesmo não é Não é muito confortável Com aí na frente Mas dá pra andar sossegado, mano Mano, na moral Você que é novo igual eu Ele já é velho Já é tio Tô louco, agora tirou, hein? É tio, é tio Mas é novinho Mas é novinho É Mano, imagina chegar no rolete Camar do M15, mano Roubar cena, não tem como Não, não tem como É, tio, aquela frase de tradição é pigosta Cachupira, porra Tá ligado Mano, cachupira, viado Cachupira, viado Não, nós não sou cachupira Não, nós não sou cachupira Bate, bate Bate aí, porque eu bati minha mão na minha cara Eu não consigo bater em nada Mano, Camaro é Camaro, velho Você tá maluco Mano, tamo chegando no Getúlio Eu acho que Cadê um test-dive Vamos passar a linha já? Hã? Vamos passar a linha? Mentira, não vamos Vamos ver outro carro Outro carro? Você tá muito emocionado Tudo bem Tá? Vamos ver outro carro Porque depois você fala Ah, comprou Camaro e tal Não sei o que Vamos ver outro carro Não, mas eu Mano, sem mancada Eu gostei muito Vamos ver o que vai acontecer Falar bem real pra você Gosto de Camaro, mano Você tá ligado? Ai, mano Eu Eu sou suspeito a falar, mano Eu sou suspeito, tá ligado? Eu sou o cara que ama isso Eu gosto Rapaziada, agora é o seguinte Eu vou gravar uma sininha de fora Só pra vocês verem como que é o carro por fora Tá ligado? Chacubi Calma ela Tá pega Nossa, que carrão Deixa eu entrar Minhaza, você saiu causando, mano É, mano Tá pega Na frente da TV, torou-pá, mano Vai aparecer no jornal Na jornal daqui a pouco, mano Tá na frente da TV Novinho gostoso É flagrado Causando de Camaro Cachupira, pô Cachupira, pô Mano, que bagulho louco, mano Vamos guardar o Camaro agora, Getúlio Esse carro aqui Já tá queimando a cidade, hein Caraca Muito forte, velho Valeu Valeu, valeu, valeu 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 Chique demais Mano, acredito, velho do céu Tô apaixonado Tô apaixonado Por esse Camaro Vou colocar de frente Que aí eu tenho a visão de frente e costa pra vocês Verdade Verdade É verdade, velho É? Não, é igualzinho Seguinte, gente Agora chegou a hora da verdade Chegou Mano, chegou o momento Mano Esses dois carros São incríveis, velho Esse aqui É igualzinho Esse aqui Só que esse aqui tá com rodão Ó Pode ver Rodão Esse aqui tá com a mesma roda que eu tinha no meu outro Ó Pode ver a diferença A roda é quase igual Só que, velho A traseira muda E não tem bluetooth Bem que você lembrou, Getúlio Não tem bluetooth, mano Não tem bluetooth Meu amigo Agora eu vou falar uma coisa De verdade Coronado Oi Você que viu o carro de fora gravou Esse aqui é bem mais louco, né? Muito mais Mano, olha isso aqui, rapaziada É, o máximo É muito maluco Se colocar o Bob Esponja ali atrás Vai ficar parecendo um ciclote É, é mesmo Mano Eu tô muito feliz Tipo Só de andar, mas Eu vou andar aí mais calmo Não, claro Sabe por quê? O camaro É o sonho da minha vida Só que tem que ser uma coisa Pra mitar, tá ligado? Não Tipo Tipo Pra mitar de verdade mesmo Só se fosse um camaro Muito foda Conversível Conversível, assim Um camaro conversível, tá ligado? Aí era... Aí não tem Tipo... Aí como que é que fala mesmo? Lá o... Catupira Catupira, pô! Mano, mas tá ligado? Ó, imagina Melhor que um camaro Um camaro conversível Mas tipo É, pode ser? Pode ser? Pode ser? Mas, mano Por enquanto Camaro Aqui Vamos conversar, gente Tudo? Vamos conversar Porque Rapaziada O bagulho é o seguinte Eu amo camaro É o carro dos meus sonhos Só que Mano, se eu pegar um camaro De 2013 pro 2015 Eu acho que é pouco coisa Tem que ser um bagulho Tem que ser um bagulho foda Tá ligado? É Tem que ser um bagulho foda Tá ligado? Tem que ser, mano Aqui não dá pra pôr os adesivos Do BodySport Não, aqui não? Aqui, aqui Eu acho que aqui já vai ficar complicado Tem que ser um adesivo do que? Ah, entendeu? É um copo, nervoso Copo? É real Mano É o bagulho seguinte Velho Vem comigo Tô com dois camaras aqui É um sonho, tá ligado? Viado A visão aqui tá bonita, mano Sério? De ideia É De verdade É disso que eu tô falando É um sonho da minha vida Camaro Tô falando Eu não quero ir atrás de Porsche Esse bagulho louco, tá ligado? Eu gosto de Camaro Sempre foi meu sonho Então Tô deixando isso aí Sempre falando nos vídeos Pra vocês sempre saber Tá ligado? Então Eu vou ver O que vocês vão comentar nesse vídeo Quero ver o que vocês têm a dizer Eu queria, assim Dar um passo Maior no meu sonho Mas eu não tenho tanto dinheiro Igual eu falei Meu carro sempre foi financiado Então Não Financiado Você calma Você calma E vai pra bosta Tá ligado? Feito tudo Mas vai lá na salinha Vai conversar depois desse vídeo Fechou? Rapaziada Se vocês querem um Camaro no canal Mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal E fique atento Mano Porque essa semana Ainda vai ser meu carro novo Vou Vou focar e Vocês vão ver Mano Então rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Mano Deixe muito nos comentários Qual é o carro que vocês acham que eu vou pegar Tá ligado? Pode ser um Camaro Pode ser Mustang Mustang Tá ligado? Mano Tem? Queria dar uma volta Nunca andei de Mustang Nunca senti O bagulho era o Camaro Tá ligado? Você acha que Mustang é mais legal com o Camaro ou não? Vamos finalizar o vídeo Daí a gente faz outro do Mustang Fechou Mano Vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse vídeo por aqui Se vocês querem muito Camaro no canal Mano Um novo carro Tá ligado? Deixe nos comentários Demorou? É isso Valeu Falou Fui Música Música Música